Sabia que muitas frutas que nós achávamos que eram originárias aqui no Brasil na verdade são estrangeiras? E não estou falando das frutas que quase ninguém conhece aqui no Brasil, mas aquelas que são muito conhecidas por todos nós. Sim, elas são muito comuns por aqui, a ponto de parecerem nativas. Mas na verdade, vieram dos mais diferentes locais do mundo. Chega a ser difícil de acreditar, que essas frutas, não são brasileiras. Até o coco não é brasileiro. A versão mais aceita, é de que o coqueiro teria surgido no sudeste da Ásia, e foi introduzida no Brasil pelos portugueses por volta do ano de 1553. Mas até hoje, não se sabe de onde realmente vieram as diversas espécies de coqueiro. Conheça agora as frutas que você jurava que eram brasileiras, mas na verdade, são de outros países. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva e deixe seu like. Existem aqui no Brasil, mais de 300 frutas típicas. Mas muitas dessas frutas, que são consideradas nativas do Brasil, não são naturais de terras brasileiras. O abacate é uma delas. Nativo do México e da América Central, o abacate só chegou ao Brasil em 1893. Atualmente os mexicanos são os líderes na produção mundial, depois vem a República Dominicana, Peru, a Indonésia, Colômbia e Brasil. A banana teve o início do seu cultivo no sudeste asiático. Existem ainda muitas variedades de bananas selvagens na Nova Guiné, Malásia, Indonésia e Filipinas. Evidências arqueológicas e paleoambientais sugerem que essa atividade remonta a pelo menos 5 mil antes de Cristo, ou tão tarde quanto 8 mil antes de Cristo. Alexandre o Grande se alimentou de bananas nos vales da Índia em 327 antes de Cristo. Em 650, conquistadores islâmicos a trouxeram para a Palestina e os comerciantes árabes a espalharam pela maior parte da África. Durante os séculos 15 e 16, os colonos portugueses começaram a plantar sistematicamente plantações de banana, nas ilhas do Atlântico e no Brasil, e também na costa ocidental do continente africano. O kaki originou-se na Ásia, mas se enraizou na China e no Japão, e de lá se espalhou por todo o mundo. Chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses no final do século 19, e encontrou o solo e clima favorável para seu cultivo, no sul e sudeste do país. O coco é supostamente de origem asiática, mas como foi dito antes, alguns pesquisadores sustentam a tese de que o coco seja originário do território brasileiro. Mas a melhor explicação, é de que o fruto é originário da Ásia. Chegou ao Brasil em 1553, e passou a fazer parte da culinária brasileira com a chegada dos escravos, que já o conheciam na África. O figo é um fruto originário da região do Mediterrâneo. A fruta foi consumida por egípcios, judeus, gregos e romanos, desde os tempos antigos. Os maiores produtores de figos do mundo são a Turquia, o Egito e outros países mediterrâneos. No Brasil, chegou com os portugueses no século XVI, sendo cultivado principalmente na região de Valinhos, no interior de São Paulo. A laranja é uma fruta nativa da Ásia, mais precisamente, entre a região da Índia e o Sudeste Asiático. Seu cultivo começou há cerca de 7 mil anos. Os pomares de laranja foram desenvolvidos no primeiro milênio na China. A laranja doce foi trazida da China para a Europa, no século XVI pelos portugueses. No Brasil, as laranjas chegaram por volta de 1530, pelos portugueses que viram nelas uma fonte de vitamina C, nutriente que combate o escorbuto. Uma doença causada pela falta de vitamina C e que destruiu tripulações durante a grande viagem. O limão também é outra fruta estrangeira. Os limoeiros eram simples arbustos, que se espalharam naturalmente pelo Sudeste Asiático. Existem muitas versões de como os limões se tornaram populares na Europa. Pesquisadores afirmam, que os responsáveis foram os muçulmanos do século VII e IX, que foi o período de ocupação na maior parte da Europa. Depois disso, se espalhou rapidamente. No entanto, há relatos de que os romanos conheciam os limões, e os usavam como remédio, antes mesmo dos árabes trazerem a fruta. Outros afirmam que os limões só foram introduzidos na Europa, quando Roma viajou pela primeira vez para as Índias Orientais. De qualquer forma, no século XVI, os limões chegaram nas Américas com os primeiros conquistadores portugueses e espanhóis. O mamão foi descoberto pelos espanhóis no sul do México e em regiões da América Central. Chegou ao Brasil por volta de 1587. A fruta se adaptou muito bem em terras brasileiras, e hoje, o Brasil é o segundo maior produtor mundial da fruta, o primeiro é a Índia. Já a manga, é asiática, da região do nordeste indiano e da Birmânia. Chegou na África, há cerca de mil anos, e trazida para a Europa pelos portugueses e pelos ingleses. Aqui no Brasil, a manga foi introduzida pela primeira vez por colonizadores portugueses no século XVI. O marmelo veio das regiões mais amenas da Ásia Menor e Sudeste Europeu. O marmeleiro é uma pequena árvore, conhecido também como Marmeleiro da Europa, Marmelo, e Pereira do Japão. Acredita-se que os primeiros marmeleiros plantados no Brasil tenham sido trazidos pelo português Martim Afonso de Souza, em 1530. Tornou-se uma cultura importante no século XX, especialmente na década de 1930, quando a marmelada se tornou o doce industrial mais consumido no país. A maçã, é originária da Ásia, onde ainda existem florestas inteiras de macieiras. Uma pesquisa recente, indica que a origem da macieira selvagem, chamada Malú Silvestres, é originária nas montanhas do Cazaquistão. Aqui no Brasil, a maçã chegou com os imigrantes, que vieram de todas as partes do mundo no século XIX. Mas o Brasil só foi se tornar um grande produtor da fruta, na década de 1970. A melancia já era conhecida dos egípcios, pelo menos há cerca de dois mil anos antes de Cristo. Acredita-se que ela é originária da África, mas exatamente quando, onde e como começou a ser plantada, e transformada na fruta que conhecemos hoje, permanece um mistério. Ela foi trazida ao continente americano pelos escravos e colonizadores europeus no século XVI. O melão, possui registros no Egito e no Irã, desde cerca de 2.500 antes de Cristo. Suas origens permanecem uma questão de debate entre os pesquisadores. Enquanto alguns pesquisadores, o colocam na Índia e no Irã, outros porém, acreditam que a origem do melão está na África. As primeiras sementes desta fruta chegaram à América em 1493, quando Colombo fez sua segunda viagem ao Novo Mundo. No Brasil, no entanto, não foi cultivado comercialmente até meados da década de 1960. A pera, tem suas origens na Ásia e provavelmente na China. Os romanos começaram a espalhar a fruta nos países europeus, durante o tempo em que tinham um grande império, e séculos depois, para o resto do mundo. Não há muita informação disponível, sobre a origem e história desta fruta, pois não foi um produto comercial importante, em nenhum momento de sua história. O pêssego, é originário da China. Cultivado há mais de 4 mil anos, é um fruto que possui uma semente fácil de se propagar, e por esse motivo, o seu cultivo espalhou-se rapidamente por todo o mundo. Segundo registros históricos, em 1532, o português Martim Afonso de Souza, plantou sementes em São Vicente, no estado de São Paulo, com mudas enviadas da Ilha da Madeira, trazendo pêssegueiros para o Brasil. As tangerinas, se originaram no sudeste da Ásia, mais especificamente, no sul da China, onde foram cultivadas por milhares de anos, muito antes de Cristo. Mas o tipo conhecido hoje, como poncã, pode ter aparecido entre 265 e 419 d.C. No Brasil, o chegaram com os portugueses, no período colonial. A uva, é uma das frutas mais antigas descobertas pelo ser humano, é o fruto da videira, uma planta do gênero Vites. Tem seus primeiros registros no Oriente Médio, durante o período Neolítico, cerca de 6 mil a 8 mil anos atrás. Aqui no Brasil, o cultivo de uva, data os anos de 1532. Quando foi trazida por imigrantes portugueses em uma expedição liderada por Martim Afonso de Souza, a capitania de São Vicente. Muitas frutas nativas brasileiras, são muito conhecidas por todos nós, como a goiaba, caju, maracujá, e o abacaxi. Mais ainda, existem muitas outras que são muito boas, mas que são desconhecidas pela maioria dos brasileiros, só que essas, vão ficar para outro vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like e se inscreva. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.